você gostou desse lançador de aviões? então hoje a gente vai estar fazendo ele com essa folha sulfite colorida essa folha cartão de gramatura 180 a gente vai também estar usando dois elásticos a gente vai estar usando esses daqui de dinheiro e uma tesoura vamos lá Se inscreva no canal. 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 E até a próxima. Ele falhou, gente. Ele falhou. Ele falhou.